É o 7 e 5 Que nóis tá descaradamente roubando o cenário Alguém julgaram o delinquente, nóis mostra o contrário Desinformado quer tirar a conclusão da minha vida Aperta o clique pros comédios, filme é de drama O dia só não vem me difamar Os progressos plantam aqueles que nunca saem do lugar É a nave decola assim, saindo pra trabalhar Vários vão falar que é sorte, cê é pãozinho pra julgar Só não viu nosso esforço pra tá onde nóis tá Só não faz igual nem menos, mas só quer zé pagar Não é porque cê tá parado que o mundão tá devagar Vai ver que é você que precisa acelerar Caprichar nas atitudes, parar de falar Que é mais piloto, para o sacana, que fala mal Que é PV, dá nada, dá nada Nós tá aí, pelo forte, te deboche Só no corte, nós tá aí Pelo forte, te deboche Só vazio Show do barco, pé na porta Daqui louco que pilota Astronave desentoca, meus coisa ruim, nós tá bota As louca que é me dá Só não vai se apegar E se caso me ligar, é caixa E a risca é pica Em casa não vou ficar E se caso me ligar, é caixa Sete, cinco, toque, estrala Só seriam lá na praia E as gatas siliconadas Tá jogando pro zilão Batido que é bandido Não agir na emoção Os menino evoluiu e não vive de ilusão Amor pra nós é dinheiro Congilir o coração Coração Só moleque chucro Da banca dos vagabundos Não é qualquer um que encosta Analisa tudo Se o histórico for sujo Fica longe, nós bigorda Mil graus nossos assuntos E os bique mundo Só pensa em fazer fofoca Avalia tudo Nós divide os lucro E dá tchau pra ideia torta É os maloqueiros É os maloqueiros É os maloqueiros Tá contando bem Não conta mentira Não conta os planos Pros bique invejoso É os maloqueiros É os maloqueiros É os maloqueiros Tá contando bem Não conta mentira Não conta os planos Pros bique invejoso Hoje nós tá cheio de mulher A putaria começou Os IBJ falam que é sorte Mas eu digo caô Porque eu não posso fazer nada Se meu bagulho é dor É tudo culpa do Pedro Tu sabe que eu sou cara bacana Sou forrado Cheio de grana Eu fumei mas tô brisado Eu fumei mas tô na onda Que eu preciso te ter Uma vez sem medo DJ Pedro você é foda E eu digo mesmo Que eu preciso te ter E vem devagarinho Todas elas E vem devagarinho Com a PPK Morena do cabelo gajeado Linda perfeita demais Vem comigo DJ Pedro sete se go Sobra selete da década das antigas A minha corda é da figura egípcia Na minha mão tem uns oitenta de ouro Tu não imagina o que é um milhão no bolso As minhas duas rodas corta mais que o zorro Na pista causa pânico nos loucos E o meu físico todo tatuado Ela se atira e quer entrar de caso Ela se atira e quer entrar Chama a amiga, começa a competição Seleciona a morena e a plantinha do mundão Essa que se rota e revoca o tubarão Ensina elas a descer no chão DJ Pedro agora não DJ Pedro agora não Bota ela pra descer, deixa ela me chamar Joga pra eu ver que o Pedro vai olhar gostosa Apetitosa Bota ela pra descer, deixa ela me chamar Joga pra eu ver que o Pedro vai olhar gostosa Apetitosa Essa gata me deixa no cio Ela passa e eu faço psiu Gostosa amor Essa gata me deixa no cio Ela passa e eu faço psiu Gostosa amor Sete, cinco, formou Inevitável eu querer um pouco mais Pra conquistar eu tive que correr atrás E os pousados riram da minha trajetória Agora querem tá junto na minha vitória Nem desde quando na favela era descalço Eu tô no grau de transalpeback de enquadro Pra variar eu meto fogo em duas rodas Pra alguns felicidade é minha derrota Mas não, é só moleque louco costurando a pista Eu vou viver pra ver invejoso chorar Hoje vai ficar com o áudio DJ Pedro é mídia Vai ter que engolir, vai ter que aceitar É nóis evolução enquanto os lock brisa Eu vou fumando um que é só pra relaxar Enquanto a gente cria ele só copia E quando for pra pista é melhor tu rezar É melhor tu rezar DJ Pedro Uma revoada nessa noite até cai bem É que eu tô precisando desestressar Noite clandestina onde ninguém é de ninguém Manda localização que eu vou brotar Uma revoada nessa noite até cai bem É que eu tô precisando desestressar Noite clandestina onde ninguém é de ninguém Manda localização que eu vou brotar DJ Pedro no beat, nós fazendo hit É mais teu sucesso na sua playlist Nós não tem limite, igual nós não existe Menor pode par Me ouve no diz e me vê nesse clipe De blusa de time, favela do chica Demite pra mim que meu som tá tocando em todo lugar Depois eles dizem que foi fácil, foi sorte, foi mole, chega até aqui Um disse e me disse, recalcado, perreco, invejoso, sempre foi assim Depois eles dizem que foi fácil, foi sorte, foi mole, chega até aqui Então faz o seguinte, pra minha garrafa de uísque Quanto eu tô doido pra brotar na revoada Só pra ver a chuca rebolar Nós fatura enquanto ele só fala Duvido esse set não estourar Doido pra brotar na revoada Só pra ver a chuca rebolar Nós fatura enquanto ele só fala Duvido esse set não estourar É os maluqueiro É os maluqueiro É os maluqueiro Tá contando bem, não conta mentira Não conta os planos pros bequinhos vejo Pra que eles assistam a vitória com nitidez Esqueceu sete, cinco e talvez eu esteja no seis Sete, cinco Que vamo Se me tirasse tá ferrado E aí